Prontos? Prontos? É tudo. Vou fazer só merda. Bom, estou aqui acompanhado do Puma, do Sgade que estava me ajudando nessa campanha e o Tejeras está aqui também para marcar presença, tá? Peraí, o quê? O que é o caramba, velho? Tá, eu tenho aqui original data e arrange data. É no original data que eu vou, né? Original. O arrange, ele é só o modo... ele é o modo do Extreme Battle. Você vai liberar quando você zerar o... os dois cenários. Tá, beleza. Então aqui, vocês já estão vendo aqui, Leon B, 0-0, cenário 2. Então a gente já zerou o cenário A com a Claire e agora a gente vai zerar com o Leon. Deve ter sido horrível, se não me engano. É, vamos ver o que nos aguarda aqui no bagaço. Você sabe que você está ferrado nesse cenário aí, né? Eu sei, eu estou fodido em todas as letras, velho. Quero só ver o que vai rolar. Ai, tem cutscene. Nossa, eu juro que eu achei que a bermuda da Sherry era uma censura, velho. Eu achei que a mina estava pelada. Não pensa em besteira, não. A primeira vez do Departamento de Política de Raccoon. Leon S. Kennedy. Vamos ver o que que... Basicamente, o que é o segundo cenário? A gente acompanha o que a gente acompanhou com a Claire, só que do ponto de vista do Leon. Porque o Leon não estava junto, obviamente. Na verdade, o cenário B é o final verdadeiro do jogo. Ah, é? Nossa, esse efeito sonoro é do Marvel vs Capcom, eu lembro disso aí. Beleza, vamos ver. O cenário B tem toda a história original. Na verdade, o certo seria o cenário B dos dois, né? Contar a história certa. Ah... Mas como tem que fazer dessa ordem... Jesus, esse Leon está mais feio que eu, mano. Eu falo, mano, dentro do meu ver que eu joguei R2. Até hoje eu achei esse Leon esquisito. Esquisito pra porra, velho. Depois ele virou uma diva lá da Playboy, mas aqui ele está muito feio. É, depois... Antes ele estava horrível. Não estava horrível, só isso. Esse é o caminhoneiro que está no remake, né? Que está comendo lanchão lá no começo. Sim. Ah... É bom que agora você vai saber as diferenças aí, ó. Coisa bonitinha. Sim. Sim. Explica aí qual que é a história do Leon no caso no Redor Esponja. Ah, a história é basicamente a mesma. Só que tipo, a única coisa é que o Leon, ele... Por que ele está na cidade? Porque ele basicamente foi trabalhar no departamento de polícia da cidade, né? Ele passou nos testes e tal. No primeiro dia de trabalho dele. Ótimo, no primeiro dia. Só que tem uma curiosidade engraçada envolvendo ele. Que ele tretou com a mina. Ele namorava nesse jogo. Na história antiga. Então, como ele tretou, ele foi pra um bar e encheu a cara. Aí as mina mandou os zumbis atrás dele. Não. Aí ele chegou... Já pensou? Aí ele chegou atrasado na apresentação da delegacia. Já pensou se ele tivesse chegado na hora? Sim, sim. Ia sem graça. Ia ser muito, muito pior. Claro, isso foi revogado. Já não é mais válido desde o remake. Essa parte eu lembro da campanha da Claire, que mostra esse trechinho aí. Só que mostra do ponto de vista dela, não dele. Aí eles vão pegar a viatura, vão fugir. Vai bater a viatura porque são dois idiotas. É, nesse trecho a intro é a mesma. Não muda nada, na verdade. Só aquela parte inicial lá do corpo no chão que era diferente. Sim. Saudades, Claire. Saudades, Claire. Inclusive... Eu vou te dar já uma parada legal aí. Você não vai passar quase nada de tempo na rua da cidade. Não? Não. Não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Eu gostava da rua. E eu... Eu fico triste porque eu gosto da ambientação urbana. Eu também acho legal a rua. É mais no Resident Evil 3 que você vai ver a ambientação urbana. Caminhoneiro tá pêbado, velho. Muito cheeseburg. Tem uma arma dentro. Mano, aquele cheeseburger daquela cutscene, mano. Dá uma fome. Dá uma vontade de comer. Ai! É assim mesmo. Esqueci dessa... Esqueci do zumbi, irmão gêmeo. O que você tá fazendo aí no carro deles, o Sgage? É assim mesmo. É assim mesmo. Obrigado, Sgage. Valeu pelo vácuo. Ele tá mutado, olha que bicha. É. Eu tô aqui, eu tô residando... É isso mesmo. Eu perguntei o que você tá fazendo no carro da viatura, velho. Obrigado, Sgage. Nossa. Agora é só brigar Sgage, velho. Quase que deu ruim aqui. Na verdade, deu ruim, mas quase que deu mais ruim ainda. Lembre-se sempre, o que é ruim pode piorar. O que é ruim pode piorar bastante, na verdade. O que é ruim pode piorar bastante, na verdade. Ok. Vamo se encontrar na estação de polícia. Delícia, mano. Voltei. Que poderia ser uma ideia tão boa, pode ser uma ideia de merda. No mesmo lugar, no mesmo tempo, você precisa sobreviver a este pesadelo. Para saber o final verdadeiro. Até o jogo já te dá a prévia, já. Tem o jogo, te dá a prévia. Eu não vou matar ninguém aqui, porque eu vou economizar munição. Porque, né... Ah, nem mata. Sai driblando os nego todos. Assim, né, Puma. Cê não levou hit já de início, não, né? Não, lógico que não. Cê acha que eu vou fazer essa besteira, né? Tá louco? Ah, meu Cristo. Ah, essa aqui eu também não preciso matar. Já tá levando chupada, velho. Meu Deus, saudade. Saudade da chupada gostosa. É só ir direto pra delegacia, né? Ah, não, pera. Tem coisa aqui. Cê tem certeza? Opa, cabin key, beleza. Cabin key. Cabin key. Calma que eu esqueci como joga, gente. Pera aí. Ah, cabin key, cabin key. Ah, tá. Deve ser aqui do outro lado. Deve ser aqui do outro lado. Iiissss. Braço gostoso. O pessoal gosta do meu braço, velho. Eu gosto de dar um chupão no braço. Seguide caiu. Hipp. É hiperina. OK. Fazer os COE com a internet aqui, porra. Entendi. Ah, tem uma curiosidade legal. Você ouviu um barulho dentro dessa sala? Não. Não ouviu? Um barulho de coisa quebrando, nada? Não, não exatamente. Por quê? Porque nesse cenário, nesse trecho, você lembra do jumpscare da porta, né? Qual deles? Tá naquela área que você tava agora há pouco. No cenário, eu acho que você abriu e tinha dois negros. Acho que eu lembro. Então, é que aí, quando você chegava naquela areazinha, tava o barulho dos zumbis invadindo. E aí explica porque quando você abre a porta atrás, dá essa merda. Ah, tá explicado. E isso explica porque o helicóptero caiu também. Atendi. Nossa, que gordinho feio da caramaçada, velho. É, esse policial era... O policial tá com uma metralhadora e consegue morrer. Parabéns. Nossa. Meu, esse sou eu na vida. O gordinho erra a cabeça dos zumbis todas, morre pro zumbi e ainda consegue atirar no piloto do avião. Aí destrói o helicóptero e mata o piloto junto. É, parabéns. E ele também. Então é assim que o helicóptero caiu, entendi. Isso é uma sequência de fatores até meio bizarra. Porra, velho. Tá, já dá pra ver que aqui é diferente, né? Normalmente a gente vem pra cá depois. Agora que vai ser legal, porque as rotas vão ser um pouco diferentes, só que não, entendeu? Só que não. Isso aqui é me lascar, pô. Não me beija. Ué, mano. É que não dá pra falar na cara o que é o que. Tá, já vou pegar uma erva gostosa aqui. Opa. Lembrando, os inimigos trocam de lugar. Então, em sala que tinha zumbi pode não ter nada, ou pode ter um inimigo pior que zumbi. Entendi. Tá, peguei munição, pelo menos. Teger, tá pegando o seu AI! Tá pegando o seu teclado, Teger. Desculpa. Pô da puta! Eu já tomei hit pra caramba, já to no crítico. Só por causa dos corvos, dos pavão feio, ué. Cuidado com o Lickr aí, mano. Você lembra como é que passa pelos Lickr, ou não? Lembro. Ah, não lembro. Era você que tentou passar lá uma vez e não conseguia passar pelo Lickr, ou não? Acho que não, não era você não. Eu vi... Foi outra live que eu vi. Não, não era. Inclusive... Ah não, o espaço que ele tem é o mesmo da Claire, né? Mas você lembra que você guardou aqueles dois itens no assinamento? Lembro. Você vai pegar com o Leon. Falei pra você deixar pra ele que era melhor. Eu achava que ia dar alguma merda lá, né? Uhum. Porque esse jogo tem um sistema que carrega o que você faz de um cenário pro outro. E isso na época era uma inovação do caramba. Porra! Opa, calma. Opa, tem alguma válvula aqui que é ativável, hein? Valve handle. Ah, aqui eu tenho que ativar aquele negócio de água lá, né? Exatamente, igual o cenário lá. Nossa senhora, cheio de nego, velho. Ih, mano. Sabe o que é... Nossa, velho. Aquela sala cheia de peligro lá deve estar pior ainda. Por quê? Eu não matei? Não, é porque você lembra que eu falei que os zumbis eles trocam de posição? Lembro. Então, no corredor você vai ver a merda que vai ser. No outro corredor lá. Caralho do céu! Volta. Você foi ver, né? É lógico que eu fui ver, fiquei curioso. Puta merda, eu falei pra você não ir ver e vai lá e viu. E vai lá e viu. Lógico. Ainda bem que você foi bem ligeiro. Ainda bem que você foi bem ligeiro. Ainda bem mesmo, velho. Nossa. Tá, depois eu volto pra cá porque meu armamento não tá muito satisfatório agora. De esse trouxa aqui caído no chão. Que eu te falo a real. Logo, logo você vai pegar armas melhores. Escolhi um até que é rápido de você pegar as armas. Pelo menos isso. Cara, que satisfatório tá jogando isso aqui. Saudade dele? Eu tava com saudade de jogar, confesso. E quando você não tem dinheiro pra jogar o remake, né? Quando você não é rico, você joga o quê? Você joga uma tigueira, velho. Me diz que é, eu também não consigo jogar não. O jogo ficava fechando, como é que eu vou jogar? Ah, mas não é por falta de dinheiro igual eu, né? Meu dinheiro... Pra mim é pior, eu comprei o jogo e não consigo jogar. É, aí a situação ficou um pouquinho mais crítica mesmo. Triste isso sim. Pronto, vamos usar a válvula aqui. E eu acho que a gente vai apagar esse fogo, não é isso? Exatamente. Ó, já comecei bem. Comecei num ritmo bom aqui. Você... Aquela sala lá embaixo... Você pegou todos os itens lá? Só peguei uma válvula lá. Não, aquela lá embaixo, da onde você veio. Você abriu a Kaibin Ki, lembra? Tu usou a Kaibin Ki e entrou numa sala. Lembro. Lembro. Você viu bem se não tinha mais nada lá dentro? Só tinha a chave lá, brilhando. Ó, peguei uns... Não, não aonde você pegou a chave. Não, eu acho que... Eu acho que não... Não, na onde a chave me levou eu não peguei nada lá. Siiii... Vou ter que voltar? Recomendaria, dá uma olhada ver. Acho que tinha munição lá, velho. Tinha máquina de escrever também. É, é porque tá perto pelo menos aqui, então... Não vai demorar muito não. Só duas salas pra trás... Mas só não sei se você pegou, né? Mas eu acho que você não pegou. Não, não peguei nada. Eu passei de lá sem pegar nada. Cara... Vê direito os lugares, porque os itens também trocam de lugar, velho. Pelo amor de Cristo. Eu não quero olhar nada, não, velho. Quero ser em força. E sala que não tem nada pode ter coisa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Sala que não tem nada pode ter coisa, atendi. Beleza. É, sala que não tem nada pode ter uma porra de uma arma dentro. Ah, eu não entrei aqui, ó. Que trouxa. Beleza, agora peguei a munição. Máquina de escrever. Tem um pôster de uma mulher pelada ali na parede. Obrigado, YouTube. Ai, cacete. Agora ouvi o barulho. Agora ouvi. Ah, o trigger do barulho é essa caixa de munição. Ah, tá explicando então por que eu não ouvi. Ah, foi bom, eu não sabia. É, foi bom. É porque eu entro aí e pego. Não, eu não me assustei, velho. Não, eu me assustei. Ah, foi bom. Você se assustou, foda-se, né? Sai daqui, savaca. Sai da escada. Puta, o problema é que você já apagou o fogo, né? Já. Ei. Por que, velho? Tudo que eu faço agora... Não pode. Não, isso era o certo, mas eu acho que você foi muito precoce. Não sou precoce. O quê? Opa, ativou uma condicina aqui aleatória. Boa sorte. O que é isso? Ah, mentira. Mentira que é aquele desgraçado, velho. É ele mesmo. Nossa, mano. É o Thomas, o trenzinho, velho. Fudeu, cara. Puta merda, fudeu, velho. Tem que ficar com o save ligado aqui, né? Porque a gente joga assim. Ai, caralho. Derruba ele. Tenta derrubar pra você pegar a munição. Agora? Agora. Mas ele tá aqui? Ai, ele tá lá, ele tá lá. Você acha que ele não tá? Como que eu derrubo ele, velho? Dá tiro nele. Ai, eu tô com medo. Pum, eu tô com medo, eu tô com medo. O ideal era você ter feito isso aí um pouco depois, porque você já ia poder pegar 12. Ai, filha da puta. Nossa, fudeu. Fudeu pra caralho. Fudeu. Ai, filha da puta. Se não... Se não quiser arriscar, mano, dribla e vai embora. É meio tarde pra isso, né, Puma? Não, não morri ainda, relaxa. Pera aí. Caralho. Cara, cuidado com esse soco duplo, velho. É um ataque pior dele, velho. Nossa, já tá no... Meu Deus. Quantos tiros ele demora pra cair, velho? De pistola eu acho que são dois pentes, eu acho. Ou um pente e meio, eu não lembro. Vou dar uma pintada na cara desse desgraçado aqui. Só que ele te retribui, né, com bala, então... Acho que você ganha até um pouco a mais do que o que você gasta. Aí, pronto, caiu. Quando ele fica tontinho assim é porque ele cai, né? Uhum. E a música para de tocar também. Nossa, que bom, velho. Dá essa porra aqui, caralho. Nossa, ele deu 30 balas, porra. Tá ótimo, velho. Caralho. Tem hora que ele vai dar munição de magno e de 12 também, depois da hora que apareceu. Ah, tá. Beleza. Tá, agora eu vou ir pro outro lado porque eu preciso da chave de coração, não é isso, viado? Na verdade, o certo era você ter ido por cima e ter uma salinha de espera ali. Você já dá pra ter pegado a 12 já, velho. Ah lá. Tem que dar merda, né? Mas aonde que tá a 12? Tá na sala de espera do segundo andar, se não me engano. Ai. Ai, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui! Você não voltou pro corredor, não, né? Não, eu tô na sala do Lambie Pinto. Ah. Ai, caralho. Escapei. Nossa, você foi correndo, velho. Não era pra correr? Eu fui andando e ele veio atrás de mim? Quando o Licker tiver numa posição de pé, totalmente de pé assim, Aí você para, você não mexe nem mira. Ah. Espera ele ficar deitado. Tá, peguei um blue card key aqui. Ok. Ah não, a 12 tava por aí, esse cartão é importante também. Ai, puta puta! Isso também. A 12 não tá aí não. Não, mas tá perto a 12. Ah não, a 12 tá no hall, na verdade. É, eu peguei bala da 12, mas vou tomar uma lambida. Ai, lambida! Gostosa! Pronto. Escapei. Consegui escapar, não sei como. É que o Gab, é que o Gab já foi direto. Eu sou idiota. Tá, eu posso ir andando se ele tá na parede? Tá. Não, pode, só não pode correr. Ah, ele tentou dar uma facada em mim. Ah, ele deu uma facada em mim, foda-se. Eu não vou correr por nenhum, mano. Vai tomar nu pro todo mundo. Não, se ele te detectou uma vez, esquece. É que eu também pisei nele, né? É, você relou nele. Pisei no graça. Tá explicado o porquê que ele te viu. Opa, beleza. Peguei um outro keycard aqui. Não, é munição. Esquece. Achei que era um keycard. Opa! Diário da secretária. Hoje eu dei pra minha chefe. Eu dei muito. Nossa, eu dei o dia inteiro. 7 de abril. Hoje o meu chefe foi substituído. Eu dei muito pra ele também e minha chefe se juntou a mim. Pronto. Eu acho que não tava escrito isso daí, mano. Acho que tava escrito. A história é reveladora dentro de um diário, hein? Olha, a boate que tava assim, mano. Eu vou guardar essas shotgun shells aqui por hora porque eu não preciso ainda. Então eu vou guardar no barril. Você vai guardar no baú? No barril? Baú. Vou guardar essas coisas todas aqui. O blue card que eu preciso, será? Já. Já leva ele, já. E o small key é o que eu preciso pra abrir as prateleiras de bunda lá, né? Uhum. E tira essa faca abrigada. É. Você vai fazer o que com isso aí, velho? Sei lá, velho. Eu vou picar minha barba aqui. Ai. Tô ouvindo coisa aqui. Baixa a escada, velho. Esquece o que tem aí, velho. Tá, baixei a escada, pronto. Já desce já, velho. Sério? Acho que a 12 tá aí. Ah, então beleza. Então não precisava nem ter guardado a porra na munição, né? Ah, guarda... É bom não ficar gastando muito tiro de 12. Porque você tem o Mr. X te perseguindo, né? É bom você não ficar torrando tanta bala. Eu gosto de torrar bala. É, mas você não pode matar o Mr. X, né, porra? Nada ele na pistola. O Gabs teve que matar na pistola. Ele não pegou a 12. Tem um outro aí que dá pra matar também. Agora tem um que aparece no lugar que não dá pra mim. Beleza, peguei a 12 agora. Com a 12 fica mais fácil matar o Mr. X? Quantos tiros que ele morre de 12? 4, né? 4 ou 5. É. Ah, uma coisa importante da 12. Nunca mire no peito dos zumbis, a menos que seja emergencial. Então corta ele. É, senão você vai fatiar o cara no meio. Com a 12 você tá falando? Tem que sempre ter que mirar na cabeça. É. E se você fatiar o zumbi no meio, ele fica vivo ainda. Metade dele te persegue. Entendi. Então eu vou subir a escada. Agora a sorte tá lançada. Agora sabe onde você tem que ir. Tem um lugar que ele não pode ir agora. É. Ah, meu deus, não. Eu não comprei nele. Ah, não. Tava com saudade disso que eu sei. Ah, não, não. Eu, eu, eu... Eu não sei o que comentar disso. Sabe o que é pior? Nesse meio tempo que a série ficou parada. Eu vi um cara que zerou o Resident Evil 2. Ele pegou e enfiou no 2, mano. E postou no Youtube. O zeramento dele. Uhum. Ele zerou o Re 2 no 2, mano. Uhum. Eu... Eu não tô vendo o que aconteceu. Ele acelerou o jogo. Eu tava fazendo spin me around. Ah, não. Tá que nem a Claire lá. Ferria, parece barata. Como é que é a baradinha? Não é. E sabe o que que é pior disso tudo, velho? O que? O... Dá pra você acelerar um vídeo que já tava no 2, mano. No zeramento do cara. Nossa. Aí fica 4. Fica 4. Desse jeito mesmo. Um bicho aqui, velho. Nossa. Imagina 1x4. Ah, você é uma porra. Vou tentar vir pra... Opa. Aqui é a sala do Marvin. Ele tá mijando lá dentro. Eu liberei essa sala aqui. Na verdade, a sala do Marvin... Não vai ter ele, né? Vai ter outros negros, mas não vai ter o Marvin. Porque você já matou ele. Opa. Se ele tivesse vivo, ele ia tá indo. É. Ele ia tá esperando. Não muda. Eu gosto de deixar ele vivo. Pra no dele ele aparecer. Ah, matar depois, né? É. Acho maneiro. Ah, essa... Mano. Esse cara sempre tem uma mania de se jogar na perna. Deu sorte que ele não fez isso. Ainda bem, então. É engraçado, né? Isso é uma sala de save na teoria e... Tem zumbi dentro da sala. Pois é. Coisa bizarra da porra. Ahn... É que aqui nenhum lugar é seguro, né? Vou fazer o quê? Eu vou usar a small key aqui nesse desk aqui. Posso usar a small key? Eu vou perder a small key? Sim, você vai gastar. Se você achar outra gaveta, você vai ter que precisar de outra small key pra abrir. Pelo menos eu peguei munição pra 12, tá bom. Por que ele tá olhando pra baixo esse trouxa aqui? Ele olha os corpos no chão, se não me engano. Que trouxa ele, né? Admirando os corpos. Admirando? Vou admirar minha saída daqui, velho. Ainda bem que pelo menos você abriu a mesa que tinha munição de 12. É, pelo menos. É a mais valiosa. Aqui é a corda pra gente fechar janelas, né? Eu lembro disso. Ah, essa corda ainda é muito útil. Ah, mas agora que já usou, né? Já gastou. É, eu também não... Deixa pra lá. É, isso daí é novo. Eu vou guardar a 12 pro Mr. X. Você me indica guardar pra ele só? Só pra ele não. Ah não, é que tem as mãozinhas que eu lembro. Ah, filho da puta! Não tem mãozinha não, tem bicho! Tem bicho, mano. Aí não tem mãozinha não, tem... Tem o zumbi inteiro. Tem dois bêbados. Tem dois pinto de zumbi aqui. Na verdade, guardar só pra Mr. X não dá, porque a 12 o ideal é você usar contra a Liquor também quando você precisar. Então quando ele vier lamber minha bunda eu uso nele. Só que a 12 não é muito confiável, mas é a única alternativa que você tem, viu? Como que recarrega mesmo a munição? É no inventário. É só pro inventário, não dá pra recarregar na hora? Manualmente dá. Só que você perde um pouco de tempo. Tem que fazer animação, né? Mas como que é? Ah, tá ali que fica a 12? Não, recarrega manual assim a hora que você quer não. Ele só recarrega quando zera as balas da arma. Ah, tá. Acabou o pente, ele pega outro. Caramba, quanto pente, velho. Tem muito cabelo assim pra pentear, né velho? É isso que eu ia falar, acabou o pente, não pentei o cabelo. Deixa assim mesmo. Pra quem não sabe, o Sgade é igualzinho o Leon, velho. Cara do Leon. Cara e o cabelo. É o primo, cara. Eu até falei isso mesmo. É o primo, primo do Sgade, mano. Família Scott Kennedy. Mas o Leon é bicha? Isso não é uma casa. Isso não é uma casa. Não é, mano. São pára. A gente tem que perguntar os pára em peso. Não, eu não sei da gente, né. Os pára em peso. Pera aí, o que que eu falei aqui agora? Acho que o que eu falei não faz muito sentido. Não faz mesmo. Ah, mais munição. Que delícia, velho. Tô cheio da munição, mano. Cheio da muniçã. É. Munição de pistola? Massa de cigarro? É. Eu falo isso porque parece mesmo. Parece pra caralho. Massa de cigarro, mano. Massa de cigarro. Massa de cigarro, não. Mas não aprende, né. Fumar faz mal. Cigarrão, todo furo. Como é que a pessoa que tosse... Como é que a pessoa que fuma tosse, Sgade? Ah, quanto tempo eu faço isso? Faz aí. Mata a salva. Vai ser meu copo d'água aqui pra dar uma aliviada. Eu vou fazer isso aqui, eu vou foder na garra. Ah, faz mal. Baixa, né. Fode um pouquinho. Cadê a plaquinha? É, don't smoke. Tem lá no... No hall. Primeira porta do hall. Na verdade, no primeiro save tem também. No smoking. É, é. No smoking, né. Don't smoke. Se você for me acontece o que, Sgade... Obrigado, você já fez pra mim um barulho. Não, mas agora você tem que fazer também. Não, por quê? É, porque você é o que faz o melhor aí, véi. Ah, do jeito que eu tô hoje eu vou fazer muito ruim. Ah não, eu vim daqui. Depois eu faço aí. É o Leon soco de barba, exatamente. É o Leon soco de barbicha. Opa, essa porta não tinha entrado não. Tem que ter bicha. Não, barbicha eu falei isso. Ah. Falei barbicha, vocês viram. Ele cortou e só ouviu bicha. Porque o barbicha não ouviu. Tô de bicha. Tô de bicha. É curioso, né. Você escuta o bicha. Aí, sabe o que 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 é, cara? É realidade. Pode falar com um sinal, né. Um sinal? Um sinal tá lá no trânsito lá o sinal. Tá, eu já sei pra onde eu tenho que ir. Eu sei que eu tenho que subir. Eu tô pegando bastante item, pelo menos. Eu tô aprendendo bastante com os outros residentes. Com os outros. Com o outro, né. Você só jogou primeiro. Não, com as outras campanhas, no caso. Inclusive, sabe o que é interessante? O Gabs agora tem o 4, 5 e 6. Ele nem me pagou, velho. O quê? Você tem o residente 4, 5 e 6. Você nem me pagou, velho. Te paguei o quê, velho? Você pegou a minha conta emprestada, velho. Mas foi ideia sua pra gente jogar o COD, porra. Fila mãe. É que eu lembro desse puzzlezinho lixo aqui. Calma aí. Ah, esse puzzle é fácil. Ah, você lembra o que dá pra fazer aqui? Você lembra? O que? Você não lembra não? Você vai ver então. Aí, ó. Que coisa bonita. Ah, você não vai ficar empurrando a estátua no 2, né. Ah, vou. Depois não tem que ver isso. Depois ele erra. Onde tem que encaixar as estátuas e falar. Ah, não. Isso aí é culpa do... Ah, ele já sabe. Tem que inverter ali. Tem que inverter. Eu não tô vendo porque se abrir aqui vai foder munição. Aliás, ô, Gabs. Pegou munição atrás da estátua? Hum, não. Valeu pelo lembrete. Eu acho que eu não deveria ter lembrado. É, e eu fodi já também o rolê todo aqui. Nossa senhora, mano. Você vai levar isso aí pro inferno. É, eu fodi o rolê. Eu fodi o rolê, porque não dá pra entrar atrás da estátua pra empurrar de novo. Eu empurrei muito. Tem que empurrar só um pouquinho aqui, ó. Pronto. Agora sim. Agora eu venho. Eu falei. Esse puzzle é fácil. É, mas no 2 ele fica mais difícil e mais emocionante. Ah, aliás. Ah, não. Você não... Eu ia falar se você tem bastante espaço no inventário. Bastante espaço? Tenho oito aqui de espaço. Oito. Depende, né? Na verdade eu tenho dois livres, né? Eu tenho oito no total. Não sei porque eu falei o total. É, não. Espaço livre. Eu tenho um espaço agora que eu peguei a joia vermelha, mas eu posso liberar outro juntando as duas armas. Se for possível. É, você vai pegar outra arma daqui a pouco. Mas só que tu vai pegar tanta coisa junto com a arma que é bom você ter espaço. Os bichos gemendo, ó. Tensando, caralho. É derrame, o zumbi tem derrame. É, o zumbi tem derrame. Levanta, puto. Zumbi fumante, velho. Sai. Mas Gates, se você fumasse faz o que, velho? Eu falei, não tava 100%. Ah, mas o que é... Opa. Já era alguma coisa. Coisa gostosa. Explodiu essa cabeçona toda cheia de pelo. De pelo? De pelo, velho. Precisa ter pelo, mano. Pronto. Qual é essa, mano? Cabeça tem pelo. Delícia de pelo. Cabeça tem cabelo, mano. Tem cabelo? Ai, meu deus, a Sherry. Ô, um guria. Ah, menina monstro. Poxa, ela não aparecia pra... Pra Claire? Ela aparece primeiro no caminho do livro. Você vai até entender agora o porquê aí de onde ela aparece primeiro e tal, certinho. Opa, ela dropou uma coisa lá pra mim. Vou pegar já. Espera aí. É, a chave. Ah, prescint aqui. Eu peguei isso aqui com a Claire, não lembro de ter pegado. O diamante. Sim, todas as chaves que você vai pegar com o Leon você já pegou com a Claire uma vez. Clare, você conseguiu. É, eu encontrei com a Claire. Sim. Você viu uma garota aqui? Ah, tá. Então, a menina tava fugindo da Claire nesse momento. Uhum. Não era de um zumbi, não? Ela tava fugindo? No cenário da Claire, nossa. É, ela fugiu de um zumbi. Tinha um tiozão lá. É, porque a Claire tava atrás dela. Mas, antes de eu esquecer, aqui é um rádio. Antes de eu esquecer... Entendi! Não é porque ele falou antes de eu esquecer. Tá bom, fica aí de boa. Usa o rádio. Eu vou usar o rádio. Ouvi uma música aí? Eu juro que eu ouvi blusão, velho. Radinho de pilha, velho. Aqui eu acho que... É pra amenizar a tensão, né, cara. Escuta uma musiquinha. Esse rádio não serve pra isso não, velho. Ah, lembrando. Tem uma gavetinha nessa sala que é bom você destrancar. Quando você tiver outra small kill. Guarda pra ela. Peraí, a primeira small kill ele usou aonde? Ele usou lá na sala de save do baú. Ele não usou nessa. Entrou nego pra caralho, velho. É. Parece ser nego na cena ao contrário, velho. Ah, isso fodeu o esquema de você não precisar pegar corta. É, cara, ele entrou lá. Ele entrou. Porra, mano. Caralho. O Antônio falou ali no chat do Discord, só que... Uma não ia falar, né. Deixou quieto. No chat da live? Ele não falou no chat da live. Não, aqui no chat do Discord. Ah, eu to lendo só o chat da live. Pô, sacanagem. Não, mano. Eu quero ver a gameplay, mano. Não posso deixar corte aberto. Vai ter que passar lá naquele corredor, ó. Puta merda. O Deus esquema. Tem que resolver esse puzzle aqui, velho. Sim, resolve. Aproveita, já cagou o pau, agora faz o que tem que fazer aí. É, ele também vai cair nessa porra desse buraco de jumpscare de bunda aí. Ó. Dá pra passar, cara. Tá. Morrer, você não vai morrendo. Primeiro os dois... Que, é pra aqueles nego lá? É. Um, dois, três, quatro... É que enfim, ainda sobra munição também. É, mas é um gasto ferrado também. Ah, é. Só deu uso. Peraí, aqui é fácil. Ahn, deixa eu ver. Esse aqui vai pra direita. Um, dois. Esse aqui também vai pra direita. Quatro, cinco. Pronto. Fechou. É fácil. Quebra-cabeça é de boa te fazer. Uhum. Tem muito segredo não. Ainda bem que eu lembro de algumas coisas aqui. Ah, legal. Da hora a vida. Quero passar que ele saiu pela porta... Não, não, não. Eu peguei... Vou pegar a agulha aqui. B-shop plug? Que porra é essa de B-shop plug, velho? Eu ia falar outra coisa. Que que você ia falar? Eu ia falar B-shop plug. Tá lá, Sgade. É você aqui. Vocês vão falar que é eu. Não é você. É você ali, Sgade. Não, ok, mano. É eu. Não, você falou B-shop. Não, por causa do nome do troço aí. Do troço. Do negócio aí. É negócio de xadrez esse negócio. E sabe o que é engraçado? B-shop pra mim é nome de policial. Não sei por que, velho. Detetive B-shop. Algum jogo, Sgade. Entendi. Era de um filme do E-Bow, velho. Nossa, é uma bosta que eu vou lembrar aqui. O E-Bow, delícia. O E-Bow, velho. Ah, puta que pariu. Por que que eu fui lembrar disso aí, velho? Tá, então eu pegou o primeiro B-shop. Já vou dropar esses caras aqui pra ficar de boa depois. Nossa! Eu posso falar real, não mata esses negros, não. Por que? Não, mata não, velho. Não precisa. Mas tem um negócio ali atrás. Ah, já matou. Ah, já matou. Então que se foda. Agora chuta o balde, né? Na verdade eu tô influenciando. Eu não deveria influenciar. Nossa, Sgade, você quase foi embora lá. Você quase abraçou os negros. Eu ainda tô pegando de jeito, cara. Pô, caralho. É que você quase foi, tipo... Você foi muito na seca. Pronto. Agora... Isso aqui eu pego de longe porque eu não preciso ficar gastando 12 também, né? Vamos combinar, Julinho? É, você tem inimigos mais treta pra você usar 12. Ô caralho de medalhão de bunda. Ih, cara. Basicamente tem o Mr. X, né? Que já pode fazer o bom uso da 12. Ah, eu ainda mato na pistola. O medalhão tem que colocar no meio do peito da mina, né? Da estátua. Peito da mina? Não tem o peito de uma mulher que eu tenho que pôr um medalhão? É, é outra parte que rende muitos meninos. É na fonte? É na fonte? Não. Fonte ou... Não, no peito é outra coisa que você encaixa. Não é pra pensar... Ele já entendeu que no peito é outra coisa. Mas eu também falei que não tem como não pensar besteira, né? O jogo também... Ele foi no lugar onde tem o... O que foi, velho? Não, é que eu falei que no peito se encaixa outra coisa. Aí já viu, né? Aí fomeu, né? Não, cara. Eu aqui... Tá, esquece. Eu lembro de umas paradas aqui. Tá bom voltar pro jogo. Eu falei que não era pra pensar besteira, mas não adianta, né? Mas não adianta. Achei que é essa hora, mas não fodeu. Tá, vamos colocar o medalhão aqui. Ah, tá. É... Red Jewel... Não, não é aqui. Qual é a buceta? Aqui é um medalhão. Ah, eu preciso colocar joias no lugar pra liberar o... Não tenho joia da guerra. Você tá bugando, você tá bugando o que você tá tentando fazer. Calma aí. Vamos com muita calma nessa rola. Calma aí. Vamos ver o que tem aqui dentro. Precisava de um baú. Eu sei onde tem um baú, mas eu tô com preguiça. Ai, caralho! É, fica com preguiça de ir no baú, fica. Agora eu não tô mais! Tá me estuprando, tá me estuprando, tá me estuprando, tá me estuprando! Tá me estuprando, tá me estuprando! Ai meu Deus, ele entrou na sala dos negros. Nossa, mano, que nojo. Nossa, ele entrou pela pior rota, velho. Foda-se, então eu não aguento. Será a sala dos negros, qual do... Ah, aquele corredor! Tomei três chupadas de brinde. Só que ele entrou pela porta pequena, ele já entrou de cara com um ali, aí depois veio o outro, e aí já viu, né? Suruba. Caralho, velho. Isso, hein, galera, tá apanhando que é uma beleza. É, tô, adoro apanhar. Sempre ando com uma erva, não inventa. Que foi, pô, mano? É, eu não vou nem comentar nada, vou deixar o Skate comentar. Ah, depois eu vou... É o que eu não tô vendo aqui, isso na internet vai pro espaço aqui, né? Que não é NASA! É, eu não tenho NASA aqui, né, os caras aí, eles tem NASA, sabia? Felizmente. A NASA vai vir pro Brasil, pô, cê não viu, né? Vou mandar tomar meu PC aqui. A NASA vai vir pro... Mato! Essa merda aqui não. Ah, eu tô no terceiro andar agora. Cara... Terceiro, segundo, sei lá. Não, terceiro... Relógio lá. Terceiro tem uma sala só pra cê ir, velho. Como que eu queria ver a gameplay, cara? Ver a gameplay, Skate. Vai tratar tudo aí, como é que eu vou comentar aqui? O Pig vai pra... Caralho! É, eu vou ter que dar rage aqui nessa desgraça. Pô, é como se eu tivesse... Ela deu ping, olha lá, ela deu ping! Não, tá verde aqui, pô. Mas Deus, você falou, é como se eu tivesse... Não, agora deu, né? Aí, trava. Já falou, não fala não, fica quieto. Ah, então é que eu não venho agora, foda-se essa sala, né? Não, nossa, tu foi aí aí, mano. Nossa, é muito depois que cê vai pra essa área. Eu tô explorando, pô, deixa eu explorar. Ah, beleza. Eu esqueço que cê não lembra aí, principalmente cê não jogou, né? Hum, eu tô pensando numa coisa. Eu esqueço desse detalhe importante. Mas cê esquece que eu sou burro e noob no jogo. Posso esquecer desse detalhe, não tem problema. Eu falei de um jeito educado, cê tá chutando o balde. Eu sei, eu tô enchendo de saco. E aí. Tá, smokey aqui não tem. Ali também não tem nada. Tem um baô aqui, o barril. O Chaves. O barril do Chaves. Tá, eu acho que eu vou ter que voltar e colocar esse diamante no rabo. É isso que eu tenho que fazer? Não, nem que rabo. Não, não, não. Tem nem que rabo que tu tá falando aí, baby. O rabo, aquele jogo lá online, assim, já chegou. Quanto tempo de live já nem sei, zero. Há 40 minutos. Opa, aqui eu não tinha entrado, não. Você tem que lembrar que as rotas são diferentes, cara. Ó, aqui é onde estavam celebrando a minha festa sem mim, né? Não, aí é a sala do Star. Onde tinha festa é lá onde você mata o Marvin. Puta, inclusive tu foi com o inventário cheio pra essa sala. Até que é o pariu. Não posso pegar a guitarra pra mim, não? Não, é a guitarra do Chris, man. Vai roubar aí. Foda-se. Na verdade eu acho que é um baixo, acho que não é a guitarra que tem aí. Então a gente pega baixo e toca baixinho. É baixão, mano. Tem nem o que comentar disso aí, não. Tem nada aqui. Ah, lógico que tem, mano. É que você não olhou direito. Você tá na sala do Star Star. Ah, tá. Peguei o tio Magno. Guarda essa arma com todo o amor possível. Posso gastar em toda aqui? Ah, gasta. Vai lá gastando. Ah, ele fez o negócio da mesa do Asker. Ah, é. Ele pode fazer. De novo, só que não muda nada. 50 vezes a mesa lá. No remake eles deram uma utilidade mais legal pra esse negócio da mesa. Você gostou disso. Ah, e tem um file aí pra pegar também. Mas eu acho que isso é management por causa. Não, no re3 que tem um premium que você pega a file. Na ordem. É, na ordem. Até eu saber que era na ordem aí já era um problema. Eu vi o que você fez, viu? Você viu? É, o cara quer testar a arma, ele testa. E aí, Murilo, beleza? Olha pelo follow aí, mano. Já vi gente que gosta de testar a arma desse jeito. Adoro, mano. Adoro. Pelo menos pegou tudo. Basicamente era o tio Magno. Ah, tinha munição na mesa do Asker lá. Tinha coisa assim, mano. Munição de Magno? Não, tio Magno. Ah, então depois eu pego. Vou voltar só pra pegar o maço agora. Essa bolsa médica eu sempre conto. Ah, meu deus! Eu precisava daquela munição, né? Que munição? Tem zumbi pra caralho aqui, filho da puta. É, você lembra quem invadiu por causa da corda? Olha lá. Pum, a bolsa médica tem spray, mas... Mas o que ganha? Acorda ou água? Acorda. Ah, de novo, sacou, lembra? Eu já acordei. Já tô acordado, velho. Tô muito bem acordado. NOOOOO! Água é vida, velho. Aliás, outro dia foi o dia da água, se não for sabendo isso aí. Existe um dia da água? Tem, né? Dia mundial da água. Você viu o que eu fiz, mano? Caralho! Ah, mentira que tu matou o zumbi lá do fundo com um headshot. Não, não sei o que aconteceu, não. Tá de hack, cara? Tô, muito hack, velho. É bizarro, mano. É bizarro a distância que essa dose pega na cabeça, velho. É muito bizarro. Pô, tem hora que dá pra dar um triple headshot, né, mano? Ah, aqui dá pra revelar a foto pelada lá da... A foto pelada! Não, pelada ela não tá, não. Eu sei. Podia ser, ó. É... Aquela que você falou que é a foto chopada. É, parece que a cabeça não pertence à minha. Ficou colada no pulo. É, bizarro, velho.